O quê? Onde é que você vai? Você que armou isso? Uma mulher consegue o que quer sempre quando quer, não é, Carmen? Onde é que você vai? Marcellino e Carmen, vocês viram a celebrar o matrimônio sem nenhuma constrição, em plena liberdade, e vocês sabem do significado da sua decisão? Sim. Sim. Vocês viram, seguindo a caminho do matrimônio, a amar-vos e a honrar-vos l'un l'altro por toda a vida? Sim. Sim. Ela é a minha belíssima esposa. Grátis, grátis. Esposa. Ela parece tão feliz. Eu acho que você vai precisar se acostumar com isso. E isso também. Talvez. Talvez. eu acho que usando toda a minha força, eu consigo. eu acho que eu não 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 consigo. Tchau, tchau.